Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Swordland e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Super Mario 3D World para Nintendo Wii U. A próxima fase que nós vamos visitar nesse mundo 3 é a fase 3-5, que aliás, o personagem ideal para vocês irem nessa fase aqui é a Peach, que coincidentemente é a pessoa que está no revezamento, seguindo o meu sistema aqui, né? Por que é importante que vocês venham com a Peach nessa fase? Porque vai ter um botão especial, aliás, antes de qualquer coisa, aqui atrás temos uma estrela verde. Vai ter um botão especial nessa fase aqui, que só a Peach pode se repressionar, e assim vocês conseguirem o carimbo dessa fase. Então, esse é o motivo de que a Peach é a personagem mais indicada para explorar essa fase aqui com sucesso. Aliás, aqui tem um cano. E, aliás, essa fase aqui, perceba que é uma fase totalmente apressada, uma fase que você tem que passar tudo muito mais rápido, porque o tempo é limitado. Então, nós vamos perder muito tempo aqui, pessoal. Vamos... Ai, caramba, eu perdi minha roupa de gato. Ó, vai ser bem aqui que vai ter um botãozinho especial que só a Peach pode pressionar, e assim a gente poder pegar um... Um carimbo. Vamos por aqui, posso até sair flutuando se eu quiser, e ali em cima vocês vão poder pegar uma área especial para pegar o terceiro... A terceira estrela verde nessa fase. Você já conhece como é que funciona esse tipo de bônus aqui, né? Você tem que sair correndo, enquanto estão sobre o efeito da estrela. E assim vocês pegam uma estrela verde no final. Aqui. Perfeitamente. Essa aqui não vai ser a única fase do jogo que vai ter uma quantidade de tempo limitada para vocês completarem ela. Mais pra frente no jogo vão surgir de vez em quando essas fases especiais, que vocês têm que ficar... Que vocês precisam completar a fase em apenas 100 segundos. Então vamos por aqui e completamos a fase com sucesso, sem muita dificuldade. E agora vamos para a próxima fase, que vai ser a fase 3-5, salvo engano. Porque esse mundo 3 do jogo é mais longo do que os mundos anteriores, ele tem mais fases. Ao passo que o mundo 1 e 2 tinham apenas 5 fases, tirando a questão do castelo final, esse mundo aqui eu acho que ele tem 8 fases. Ele é mais longo. Olha, ele apareceu ali um caça-níqueis para eu pegar. Eu vou logo lá de uma vez. Eu não tenho totalmente certeza, mas parece que nesse jogo os caça-níqueis aparecem... De acordo com a quantidade de moedas que a gente pega, né? Salvo engano. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não deu certo. É, pelo menos eu consegui um par. Depois eu tenho que investigar isso na internet. O que é que realmente desencadeia esses caça-níqueis que aparecem de vez em quando? Ou deve ser o fato de eu terminar alguma fase com uma quantidade específica de moedas? Ou talvez eu termine a fase com um tempo específico? Ou o meu contador geral de moedas que eu já coletei no jogo? Uma dessas três coisas que deve desencadear esse caça-níqueis. E agora vamos enfrentar o Magicopa Blockade. Eu acho que eu vou usar a Peach mesmo, já que ela teve uma fase tão curta da última vez. Eita, se eu tivesse com minha Fire Flower, as coisas seriam muito mais simples. Agora eu vou ter que pular na cabeça dele, né? Morre, desgraçado. Já matei dois, só falta um agora. Pronto. O Magicopa foi derrotado facilmente. E agora sim, vamos para realmente a próxima fase de verdade. Próxima fase vai ser uma fase paradisíaca. É até meio contrastrante com esse mundo, de todo mundo do gelo. Mas agora eu vou para uma fase totalmente que não é de gelo. Uma fase que é paradisíaca. Exatamente. Essa área aqui não tem nada de meu interesse. Então eu tenho que atravessar isso aqui utilizando um Long Jump. Que eu falei, miseravelmente ia executar de maneira perfeita. Mas sem problemas, pessoal. Na próxima área, logo no comecinho, vai ter uma caixa aleatória que eu posso utilizar para conseguir... Nossa, quase que eu morro miseravelmente. Se eu pudesse pegar o Poder de Fogo, seria bom. Ah não, eu peguei outro Super Bell. Mas tudo bem. Aliás, antes de qualquer coisa, você deve escalar aqui que vai ter algumas coisinhas para vocês pegarem aqui em cima. Notavelmente, se vocês fizeram um Ground Pound aqui, aparecem moedas para vocês. Não é nada muito importante, mas está valendo. Se entrar nesse cano aqui, onde é que eu vou sair? É, eu vou sair na parte de baixo da água. Mas tudo bem. O que será que tem aqui? Eu pensava que poderia ter uma Fire Flavio para pegar, mas o jogo não está sendo tão caridoso assim comigo. Mas pelo menos eu posso utilizar o meu poder de gato para atacar os inimigos, mesmo que seja a curta distância. É melhor do que nada. Cuidado com esse inimigozinho ali, irritante. Acho que eu vou ter que matar ele utilizando minhas Garras da Fúria. Garras da Fúria. Ah, e atenção pessoal. Aqui em cima vocês podem subir para pegar um item muito importante, que no caso é uma Estrela Verde. Beleza, agora sigamos em frente. Nessa região aqui vocês podem segurar para cima para pegar algumas moedas extras. Não é nada muito importante, mas aqui embaixo é mais importante, porque vocês conseguem tempo extra na fase. E agora eu já peguei no Checkpoint. Agora está faltando 3 itens para pegar aqui no caso. Ai caramba. Faltam 3 itens. 2 moedas verdes. Peguei aqui uma Fire Flower, que eu acho que já estava... Já não era sem tempo. A Fire Flower é mais útil debaixo d'água, porém que eu vi que pareça. Consegui soltar fogo enquanto estou submerso. Muito bem. Vamos por aqui. Se eu subir aqui em cima, será que eu vou conseguir alguma coisa do meu interesse? Exatamente. Tem uma área meio secreta aqui, que vocês podem pegar um carimbo. Vocês podem pegar um carimbo. E aqui desse lado tem outro item muito importante, que é o canhão. Esse canhão aqui é bom que vocês não percam esse canhão antes da hora, porque daqui a pouquinho vai ter uma parede que só pode ser quebrada com esse canhão. Então aguardem um pouquinho antes de vocês se sentirem na liberdade de perder o canhão. Bem aqui. Essa parede aqui só pode ser libertada se vocês utilizarem essa arma bélica. Muito bem. Pegue aqui algumas moedinhas. Gratuitamente. Pegue a moeda verde. E aqui embaixo temos um tempo extra. Na verdade nem é tão necessário assim, mas eu estou pegando só por força do hábito mesmo. Aí matei mais um inimigo. Esse canhão é até útil para matar esses inimigos mais facilmente, né? Porque a explosão dele pode matar mais inimigos por vez. Que é uma coisa muito útil. Olha, aqui tem mais tempo extra. Que bom. Aliás, pessoal, em vez de vocês entrarem nesse cano aí, que vai dar para o final da fase, vocês devem subir por aqui mais ou menos. Vai ter uma área um pouco secreta, né? Tem um cano secundário que vocês podem subir para poder pegar a última estrela da fase. Está bem aqui. Tem que fazer um all kick aqui. Aí pronto. Com isso eu completei a fase basicamente. Peguei todos os itens. E agora é só seguir para o abraço. Ou melhor, correr para o abraço. No caso aqui, como eu peguei essa área secundária, eu apareci nessa área mais alta e permite que eu chegue até aqui mais facilmente. Porque se eu tivesse pegado aquele primeiro cano que vocês viram, eu teria surgido na parte do térreo, né? E não daria para eu pegar o topo do mastro sem estar equipado com a roupa de gato. Aí pronto. Consegui passar de mais uma fase. Qual será a próxima? Muito bem. A próxima fase, em vez de ser essa daqui, que está aparentando ser a mais... A próxima, mas na verdade essa daqui é a fase 3 traço 7. A que vocês devem realmente visitar é a que está por trás desse cano aqui. Por trás desse cano se oculta uma fase muito especial. Essa aqui é a fase 3 traço 6. Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou utilizar o Mario. Monte Must Dash. Essa fase aqui é interessante porque ela é a única fase do jogo que toca essa musiquinha que vocês estão ouvindo. Que é uma musiquinha baseada no Super Mario Kart para a Super Nintendo. Essa fase aqui é interessante porque vocês podem sair correndo feito desesperados para poder pegar os itens. Opa, cuidado aqui. Vamos por baixo. Para pegar esse itemzinho verde. Essa fase aqui pode exigir um pouco de treinamento antes de vocês realmente conseguirem completá-la com sucesso sem deixar nenhum item para trás. Bem aqui, nesse bloco, bem aqui vai ter um bloco que permite vocês conseguirem moedas extras. Aí vocês devem descer aqui com todo o cuidado ou não. Pronto. E aqui voltamos para a nossa programação normal. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Bem aqui tem uma área secreta, pessoal, só para vocês pegarem o quê? Para vocês pegarem esse maldito coelhinho maldito aqui. É bom vocês estarem com a fara e falar porque é mais fácil de alcançá-lo. Porque esse coelhinho aí, especificamente, ele é muito rápido. Teoricamente, vocês teriam que alcançar ele na raça utilizando os aceleradores. Mas assim é mais difícil. Na minha opinião. Bem que vocês sobem para pegar esse negócio aqui. E atenção, nessa fase aqui também é muito importante que vocês venham com a roupa de gato. Que é a única maneira que vocês têm de conseguir essa estrelinha bem ali. Ai, caramba. Sai do meio. Consegui aquela estrela verde ali. Então, essa fase exige que vocês tenham tanto a roupa de gato quanto a fara e flower. para poder vocês passarem dela de maneira mais tranquila. Caso contrário, vocês teriam que revisitar essa fase uma segunda vez. Tanto é que essa fase, ela não tem itens para vocês pegarem. Ela não tem power-ups. Ela é uma fase totalmente focada na velocidade. Então, vocês que têm que se preparar com antecedência. Porque a fase não dará a preparação para vocês. Como vocês puderam perceber. Beleza. Passei de mais uma fase. E consegui, no caso, a etiquetinha do coelho. Prontinho. E agora? Para onde é que eu devo ir? Será que para cá tem alguma coisa estranha? Ahá! Eu sabia que tinha uma coisa por aqui. Vocês podem pegar uma vida extra bem aqui e ter uma visão panorâmica do mundo 3. Já passei de praticamente tudo que tinha que passar aqui. em termos de fases. E agora vamos para a fase 3.7. Deixa eu ver aqui. 3.7. Exatamente. Quem é que vai para essa fase aqui mesmo? Vai ser o Luigi, né? Se eu seguir a ordem dos personagens. O nome dessa fase é Switchboard Falls. Essa fase aqui pode ser um pouco perigosa se você não tiver um certo cuidado redobrado. Essa fase aqui envolve vocês ficarem apertando esses botões nas plataformas para vocês escolherem qual é a rota que vocês querem tomar. Vão ter algumas partes que isso aqui pode ser realmente um complicador extra para vocês. Aqui eu vou utilizar o poder do fogo para destruir esses inimigozinhos aí mais facilmente. Morre, desgraçado. Porque aquele inimigo ali se vocês tocarem nele enquanto ele estiver eletrificado vocês podem acabar levando dano. Então o poder de fogo é muito útil nesses momentos. O que será que tem aqui em cima? É uma flor de fogo que eu não vou pegar porque eu já estou equipado com ela. Eu não quero ter que perder a minha roupa de gato reserva. Se vocês subirem aqui você tem uma visão panorâmica da área que não é tão útil essa visão panorâmica. Então vamos seguindo em frente. Você tem que apertar essa Switch bem aqui para mudar o trilho que vocês estão utilizando. aqui é interessante que aqui vai ter uma estrela, né? Deixa eu ver. Aqui em cima vai ter uma estrela para vocês utilizarem e matarem os inimigos mais facilmente. No caso matar esse rolo compressor aqui. Assim facilita bastante a vida de vocês ao apertar esse botão. Ah não para apertar esse botão eu tenho que subir na plataforma não tem jeito. E agora agora vamos voltar para o sentido oposto. e atenção pessoal aqui vai ter uma ladeira que você tem que pular numa certa plataforma no momento certo. Tem uma plataformazinha bem aqui que dá acesso a uma estrela verde salvo engano. Eu acho que é uma estrela verde que está por aqui. Você tem que cair na rota de moedas para vocês conseguirem o máximo possível. E aqui temos uma estrela verde. Beleza. Primeira estrela verde da fase coletada com sucesso. Até que demorou, né? Tanto é que aqui já é o checkpoint. Na segunda metade da fase vão ter três itens para a gente pegar. O jogo resolveu concentrar os três itens na última parte. Que geralmente é a parte mais complexa das fases. Que exige mais das nossas capacidades dedutivas. morra, desgraçado. Aqui, se vocês pegarem esse essa argola vermelha vocês podem ter a chance de pegar outra Fire Flower. Só que eu não estou muito interessado nisso. Eu quero manter os meus power-ups atuais. Então, propositalmente eu não peguei todas as moedinhas vermelhas. Opa! Aqui atrás nas cachoeiras tem mais coisas secretas. E atenção, pessoal. Em vez de ir para a direita vão para a esquerda e segure o botão de Crouch que é o botão de Ground Pound para vocês pegarem uma estrela que está um pouco escondida. Beleza. Aqui é uma questão de vocês ficarem apertando esses botõezinhos e pulando esses rolos compressores aqui. Na verdade, eu acho que na verdade esse bicho aí é como se fosse uma escova daquela mesa utilizada nos lava-jatos, né? Pelo menos é o que parece ser. E atenção, pessoal. Aqui vai ter dois itens para a gente pegar. Vai ter o item vai ter uma estrela bem aqui. Vocês vão ter que pular esse rolo compressor aqui com todo cuidado. Não tive tanto cuidado assim, mas valeu a pena o sacrifício. Aquele pulo realmente é um pouco complicado de fazer sem levar dano, mas tudo bem. Aqui vocês pulam para essa plataforma bem aqui porque aqui vocês vão poder conseguir o carimbo da fase. Peguei aqui mais um carimbo e agora vamos para o final da fase finalmente. Aliás, acho que eu vou logo equipar minha roupa de gato assim para facilitar eu pegar o macho dessa fase. Exatamente. Assim eu evito qualquer imprevisto. Porque na verdade nem foi necessário eu ter equipado a roupa de gato porque eu peguei no topo do macho sem a ajuda do poder dele, né? pelo sim, pelo não ainda mais considerando que essa fase é meio longa eu não queria ter que repetir ela só para vir agarrar o macho no topo. Beleza, completei mais uma fase com sucesso. E agora já liberou acesso ao castelo dessa fase, né? Contudo, pessoal, eu acho que eu vou deixar esse castelo para o próximo episódio mas antes disso já que eu estou com apenas um item no meu estoque eu vou logo utilizar pela primeira vez uma Toad House. Aqui você tem que escolher o presente grande ou pequeno. Vou pegar o grande. Exatamente. Vamos pegar aqui um poderzinho. Será que eu deveria pegar esse poder aqui que é mais raro, né? Eu vou pegar esse poder aqui para dar uma variadazinha extra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lunch e até mais. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!